Olha, eu quero falar para você sobre a maior arma que você tem a sua disposição para vencer na vida financeira, que é a sua visão. Não há nada mais poderoso para uma pessoa crescer na vida do que a visão dela, porque o ser humano ele só chega aonde ele enxerga. O homem só chega aonde ele enxerga, não tem jeito. Se você me mostrar uma pessoa que não tem visão, eu vou lhe mostrar uma pessoa que vai ficar andando em círculos a vida toda e não vai sair do lugar. E se você me mostrar uma pessoa com visão, ainda que ela esteja no fundo do poço, eu vou lhe mostrar uma pessoa que em poucos dias vai se levantar, vai dar a volta por cima e vai se tornar uma história de inspiração. Porque a visão nossa é a nossa bússola, é ela que me guia aonde eu estou indo, aonde eu quero chegar e o quanto eu acredito que eu posso chegar lá. E eu quero falar para você sobre visão. Nós costumamos ouvir uma frase, ela é muito comum no nosso meio, que o homem, o ser humano, ele é produto do meio aonde ele vive, ele é produto do meio aonde ele foi criado. E de fato, a visão que cada um tem, ela foi adquirida ao longo dos anos. Então você pode ver, você começa a conviver com uma pessoa sem visão, você começa a conviver com uma pessoa negativa, daqui a pouco você está ficando parecida com ela. Você vai falando igual ela, você vai pegando os trejeitos dela, os cacuetes dela, a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir. Então se você convive com uma pessoa sem visão, a tendência é a sua visão o quê? Ficar do tamanho daquela pessoa, do meio aonde você vive. Agora, você começa a conviver com uma pessoa da fé, uma pessoa de visão, uma pessoa para cima, autoestima lá em cima. Então você também começa a ser contagiado por aquele espírito e daqui a pouco você também está reagindo igual ela, pensando igual ela, falando igual ela e vencendo igual ela. Por isso que você está aqui agora, porque aqui é um ambiente propício para formar vencedores, para fazer a sua visão crescer. Eu costumo dar um exemplo muito bacana e eu quero que você entenda, por favor. Você sabe o que é termostato? Termostato é aquele dispositivo que ele segura a temperatura. Por exemplo, a gente tem um ar-condicionado aqui. Quando você programa lá o ar-condicionado, por exemplo, 22 graus. O que é que vai garantir que a temperatura não vai nem aumentar e nem diminuir? É um termostato. Então é um dispositivo que ele segura a temperatura. Então quando ele é ajustado para uma determinada temperatura, não tem perigo nem de subir e nem de descer. No nosso mundo, no mundo da fé, o nosso termostato é a nossa visão. E quando a visão da pessoa é ajustada para coisas grandes, não tem perigo mais dela retroceder. Não tem perigo mais dela aceitar o pouco, dela aceitar a miséria, dela aceitar uma vida miserável, dela aceitar viver de restos, de migalhas. Porque a visão dela já foi ajustada para coisas grandes. De igual modo, se a visão dela foi ajustada para coisas pequenas, se a temperatura dela está lá embaixo, é uma luta para você conseguir fazer o quê? Abrir os olhos dela, tirar ela daquele mundo pequenininho e trazer ela para o mundo de Deus, o mundo da fé. Você já deve ter ouvido falar, um empresário muito famoso chamado Donald Trump, que é um bilionário dos Estados Unidos. Aquele camarada que criou o aprendiz, aquele aprendiz que passava na Record, ele começou nos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar desse camarada, Donald Trump. Muito bem, esse camarada faliu quatro vezes, ouça com muita atenção. Ele era bilionário, fez alguns investimentos que não deu certo, então a fortuna dele começou a cair, 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 cair. Ele chegou a estacar zero, ficou devendo dois bilhões de dólares. O camarada era bilionário, perdeu tudo, ficou devendo dois bilhões de dólares. Ele perdeu tudo, só não perdeu uma coisa. Não perdeu o quê? A visão. O termostato dele, a temperatura dele estava ajustada para quê? Para coisas grandes. Então mesmo ele não tendo nada materialmente em mãos, mas a visão dele para o mundo dos negócios já era uma visão grande. Então era só uma questão de tempo, para ele ressurgir das cinzas, se levantar e voltar a ter uma vida do tamanho da visão dele. E não na situação que ele estava vivendo, não deu outra. Foi só uma questão de tempo, ele se levantou, deu a volta por cima. Hoje o camarada tem uma fortuna maior do que aquela que ele tinha perdido. Por quê? Porque a visão dele já dizia para ele, você não pode ser pobre. Você não pode aceitar miséria. Você não pode aceitar viver de resto. Você já sabe o que é o melhor dessa terra. Você sabe como fazer a coisa. Você é bom. Você é grande. Então essa temperatura elevada fez com que ele começasse a mover as coisas a ponto de crescer novamente. Amém? Quem me entende? Levantem as suas mãos. Você deve estar lembrado. Aconteceu isso com um moço de Eliseu, auxiliar de Eliseu. Diz a Bíblia lá em 2 Reis capítulo 6, que um rei mandou prender Eliseu e matar ele. Porque Eliseu falou uma coisa que o rei não gostou. O rei falou, traga Eliseu e arranca a cabeça dele. Quando foi de noite, um exército veio para prender Eliseu. Eliseu estava dormindo numa boa, o garoto acordou de madrugada e ficou desesperado. Ele falou, meu Deus. Ele chamou Eliseu de pai. Meu pai, estamos cercados. Nós vamos morrer. Eliseu acordou e olhou para ele e falou, calma filho. Mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, meu Deus, abra os olhos dele, para que ele enxergue como eu enxergo. E a Bíblia diz que naquele momento Deus abriu a visão do rapaz. E ele ao invés de enxergar os inimigos, ele começou a enxergar carros e carruagens de fogo, espalhado por todo aquele acampamento. Deixou de enxergar o problema e começou a enxergar a solução. É o que tem que acontecer hoje aqui neste lugar. Deus vai abrir a sua visão. Ao invés de enxergar a dívida, você vai começar a enxergar o pagamento dela. Ao invés de enxergar uma empresa falida, você já vai enxergar a sua empresa lá em cima. Ao invés de se enxergar morando de aluguel, você vai se enxergar numa cobertura maravilhosa. Ao invés de se enxergar chegando aqui de ônibus ou de metrô, você vai se enxergar chegando com o seu carro do ano. Sua temperatura, seu termostato tem que subir. Tem que pegar fogos, tem que sair daqui com a temperatura lá em cima. Amém? Essa é a nossa fé. Por que que nós pregamos com essa fé, com essa ousadia, com essa certeza? Porque o nosso termostato da fé, a nossa visão, ela foi ajustada para uma palavra chamada impossível. Então quando nós olhamos para uma pessoa, nós não enxergamos ela na miséria, nós já enxergamos ela onde? Aqui em cima. Quando nós atendemos uma pessoa chorando, que ela diz assim, pelo amor de Deus, se Deus não fizer nada, eu vou dar um tiro na cabeça. Minha empresa está falindo, meu casamento foi para o beleléu. A gente não fica desesperado, a gente fica tranquilo. Porque a nossa visão já está ajustada para o impossível. E a gente sabe que se ela ouvir aquela orientação, colocar em prática, é só uma questão de tempo para aquilo funcionar na vida dela. Amém? Você ouviu falar do McDonald's? Todos nós conhecemos McDonald's. Quem já comeu McDonald's? É horrível. Horrível. E não tem saúde nenhuma. Mas ainda assim continua sendo uma das redes mais bem sucedidas do planeta. Eu estava lendo a história do McDonald's, sabe o que eu descobri? Que os donos do McDonald's não tinham visão nenhuma. O termostato deles, a temperatura deles estava lá embaixo. Veja como que são as coisas. Quando eles criaram o McDonald's, era claro que na época foi uma novidade, foi um estouro. Porque todo mundo estava acostumado a entrar num restaurante para comer. E eles criaram um restaurante que a pessoa não precisava entrar. Ela estacionava o carro e os funcionários iam de patins até o carro. Pegava o pedido dela e levava lá a comida no carro. Então isso foi uma novidade. Na época estourou. Restaurante estourou uma novidade. Começou a faturar muito. 300 mil por ano, 400 mil, 500 mil. E eles acharam que estavam arrebentando. Eles não nunca imaginaram que o McDonald's ia chegar onde chegou hoje. Então eles, pensando que estavam arrebentando, mantiveram essa loja. Venderam algumas franquias pequenininhas. E se acomodaram com aquela situação. Por quê? Porque a visão deles só enxergava o quê? Aquilo. Ajustada para o pouco. Um dia um camarada fez uma visita no McDonald's. O camarada que vendia a máquina de milkshake para eles. Esse camarada tinha uma visão extraordinária. Esse e o termostato dele estavam pegando fogo aqui em cima. Temperatura lá em cima. Quando ele olhou para o McDonald's, ele falou, meu Deus, eu estou diante de uma mina de dinheiro. Eles não têm visão do que é isso aqui, mas eu tenho. Então ele começou a se aproximar. Foi fazendo uma sociedade com eles. E ele foi trabalhando há anos para juntar dinheiro. Pegou um investidor, junto com aquele investidor. Ele chegou para os irmãos donos do McDonald's e disse assim, você quer vender para mim a marca? Eles falaram, sim, vendo. Por quanto? 2 milhões e 300. Ele comprou a marca por 2 milhões e 300. Nove anos depois, ele já tinha montado mil lojas do McDonald's. Nove anos depois, o camarada já tinha mil restaurantes. Por quê, gente? Olha o termostato do camarada, a temperatura dele é ajustada aqui em cima para o mundo dos negócios. Sabe quantos McDonald's tem no mundo hoje? 35.500. Em mais de 119 países. Sabe quanto fatura por ano? 28 bilhões de dólares. 28 bilhões de dólares. Tem mais de 1 milhão e 800 mil funcionários. Tudo isso fruto de uma pessoa que tinha o quê? Os donos não enxergaram essa fonte de renda. Teve que vir alguém de fora para enxergar. O problema na igreja é esse. A pessoa não enxerga o potencial que ela tem. As pessoas de fora enxergam o seu potencial e se aproveitam do seu potencial. Ganham dinheiro nas suas costas. O seu trabalho está enriquecendo todo mundo. Só não está enriquecendo você. Todo mundo vê que dentro de você há um tesouro escondido. Só você não consegue enxergar isso. Então hoje, o meu Deus vai ter que abrir a sua visão. E você vai sair daqui para dizer assim, olha, eu vou arrebentar. Em nome de Jesus, a minha temperatura vai subir. Eu tenho que fazer a diferença. Amém, gente. As pessoas que ganharam na loteria, vai ver a vida delas como é que está hoje. Ganharam 10 milhões, 20 milhões, 40 milhões. Foram fazer entrevista com elas, estão tudo na miséria de volta. Perderam tudo. Por quê? A temperatura lá embaixo. Aí você coloca muito na mão de uma pessoa que não tem visão, ela pega muito e deixa do tamanho dela. Aí você pega o pouco e coloca na mão de uma pessoa de visão, ela pega o pouco e faz crescer do tamanho dela. Então Deus tem que abrir a nossa visão, a sua visão. Pare de se enxergar pequeno, pare de ficar reclamando pelos cantos, churuminguando da vida ou pensando que alguém vai ter dó ou pena de você. Não tenha pena de você, você é um vencedor. Levante a sua cabeça, ajuste a sua temperatura e a sua visão para coisas grandes. O resto deixa com Deus. A sua parte é crescer a sua visão e se enxergar grande no futuro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para eu fechar. Um dia um camarada estava caminhando pela rua chorando. Tinha sido mandado embora, tinha sido demitido. Dois filhos para criar. E ele caminhando na rua chorando desesperado pensando, meu Deus, como é que eu vou criar dois filhos? A situação já está difícil, desempregado. E ele passou em frente a uma casa. E ele ouviu o barulho de muitas crianças. Aquela algazarra de criança brincando, aquela gritaria. Quando ele olhou para dentro da casa, ele viu que as crianças estavam brincando numa piscina. Muitas crianças felizes brincando. E ele olhou para as crianças, logo veio na mente dele os dois filhos. Ele naquela miséria, desempregado. Do lado da casa ele viu um parque abandonado e um escorregador. Quando ele olhou para o escorregador, deu um estralo nele. Ele falou, pera lá. Eu estou vendo aqui um parquinho abandonado e as crianças se divertindo na piscina. E se eu colocar um escorregador do lado da piscina para melhorar a brincadeira delas? E criar um tobogã. Ou um toboágua. E ali veio uma ideia que ele colocou em prática. E dali ele criou o primeiro tobogã. E depois o primeiro parque aquático do mundo. E depois veio o primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão. E o camarada fez a diferença. Tudo veio através do quê? Uma visão na vida de uma pessoa que a temperatura foi lá em cima. Fique em pé, por favor. Por gentileza. O que você vai falar com Deus agora? Você vai falar assim, meu Deus, eu estou cansado do pouco. Eu já sou criticado por estar aqui agora. Eu já pago um preço alto por estar aqui neste lugar. É verdade ou é mentira? Todo mundo fica me apontando o dedo, dizendo que eu sou um bitolado, que fizeram lavagem cerebral. É ou não é uma realidade? Todo mundo fica me criticando. Torcendo para me ver na lama, para depois jogar na minha cara e falar assim, eu não falei que eles iam tirar tudo que você tinha? Então, meu Deus, eu estou cansado disso. Só tem um jeito de o Senhor mudar a minha situação. É o Senhor abrindo os meus olhos para eu enxergar de uma maneira diferente. Eu abrindo os meus olhos me dando uma ideia nova. Eu tenho que chegar amanhã com uma ideia nova, uma coisa nova. Eu tenho que olhar em tudo ao meu redor, uma oportunidade de vencer na vida. Ele vai aumentar a sua temperatura aí agora. Se você permitir. Seu termostato vai ficar programado para coisas grandes. E você não vai mais aceitar retroceder. Você pode estar na miséria. Mas o seu termostato, se estiver ajustado para coisas grandes, já já você vai sair dessa miséria. E daqui a pouco você vai estar contando a sua história de sucesso aqui com a gente. Topo o desafio? Para valer mesmo? Então, eu queria que você não saísse dessa corrente. Porque aqui eu sei pelo menos como ajustar a sua visão. Vamos ficar na mesma sintonia. Eu faço minha parte, você faz a sua e deixe que Deus vai fazer a dele. Não quebre a sua corrente. O resto deixa com Deus. Amém. E aí E aí E aí